Consultor e consultora. Às vezes você não sabe nem pra que serve um ácido glicólico direito. Às vezes você pega isso aqui, ó. O cliente fala, ai, você tem ácido hialurônico? Eu tenho uma cliente minha que ela fala assim, Hermes, você me manda o ácido hilarionico. Hilarionico. Ela fala assim. Às vezes você fala hilarionico, você não sabe o que é, pra que serve. Você não é obrigado a saber. Até aqui. Você não era. Eu não precisava nascer sabendo isso aqui, tá? Fica tranquilo. Então não fica se culpando, martirizando. Mas a partir do momento que você toma a decisão de tocar isso aqui seriamente, como um empresário, como um negócio, você pode até não saber. Mas você vai buscar informação. Consultor mimizento. Que fica, ai, o cliente não me pagou. Ai, não tô recebendo. Ai, não tô mimizento, porra. Problemas da vida, do negócio. Como é que resolve isso? Achando soluções. Ai, não sei. O cara fala que tá caro o meu produto. Beleza, mano. Tudo bem. Às vezes a forma com que você passou a proposta, suou caro. Beleza. Tá o teu, no teu controle. A tua forma de vender é que vai mudar. A tua forma de olhar as paradas é que vai mudar. Porque, velho, se só produto barato vendesse, como é que ia ter... Cara, assim... Como é que ia vender carro de milhão? Casa de milhões. Teve um cara que ele vendia uma mentoria, eu acho que era uma coisa assim. E a mentoria do cara, acho que era 50 mil reais, 30 mil reais. Pô, não vou precisar. Pega um volume dele. Vou dar 30 mil reais, que é um pouco menos. E aí ele vendeu pra um outro cara e ele não sabia como precificar. E aí, quando ele falou o preço, o cara falou, tá, manda o Pix que eu paro. O cara pagou 30 mil reais. Vamos pensar aqui. Eu não lembro o valor exato, tá, gente? Mas a história é verível. Foi agora, em Brasília, que eu tava lá. E os caras contaram isso. Quando o cara chegou, aí ele, né, o mentor lá comentou, falou, cara, não sabia como precificar isso aqui. Ele falou, mano, relaxa, mano. Só a gasolina, só o combustível do meu jatinho é mais que isso daí, cara. E às vezes você tá pensando que 255 reais num laser, num inebriante, é muito caro pro seu cliente. E o cara, às vezes, tá com limite no cartão liberado. O cara tem dinheiro guardado. Outro caso que, cara, eu nunca vou esquecer. Foi uma vez que eu comprei um Burger King, um lanche, e eu passei o plano pro rapaz, e eu não sabia como, sabe, assim, cara, será que eu falo que é cartão? Será que eu falo que é dinheiro? Quando eu falei que era 2.200, ele falou, não, tá tranquilo. Eu vou fazer. E assim, de boa mesmo. O cara viu e falou, não, vou fazer. Eu pensei, o cara tá trabalhando no Burger King, 2.200. Como é que você vai fazer no cartão? Não, vou fazer a vista mesmo. Ele não tinha conta, mano. Ele guardava todo o salário dele. Então, imagina, o cara ganhava mil e pouco por mês, ele guardava, ele guardava. Sei lá quanto que ele tinha naquela conta. Ele tava há um ano na empresa. Então, com 2.200 pra ele, ele tinha e pagou a vista. Começou o negócio, sei lá, meados de 2016, 2017. Então, e essa parada, eu nunca esqueci essa cena, sabe? Então, às vezes, você tá julgando o bolso do seu cliente, não tá passando o preço direito, tá reclamando. Então, se consultou a mimizinha, também não vai te ajudar. Então, adota essa postura agora, pra você entender o que você pode conquistar ali na frente. Eu coloquei alguns pilares que, pra mim, foram os fundamentais. São 60 meses aí, fechando 20 mil reais. Se você pegar pela média do período, dá uma média de 26k por mês em vendas. Então, assim, realmente, subiu a régua, né? Até ano passado, a média tava em 21 mil. Aí eu subi a régua. E, cara, a média subiu também. Então, eu fico muito feliz com isso. E é mostrar, cara, que a limitação tá aqui dentro. Então, a primeira coisa que eu acredito é que você fazer 20 mil reais por mês, todos os meses, sabe a primeira coisa que vai mudar na tua vida? Porra, é muito massa você sair trabalhar, porque todo dia tem dinheiro, velho. Só que, porra, os quebrados de plantão, dá um glória aí. Porra, cara, teve vezes de eu chegar no posto de gasolina, não ter cinquentão pra colocar, não ter vintão pra colocar, ter que colocar dez filas. Fala, não, não, só completa aí, só dez filas. Então, o que? Já teve nessa situação sem grana? Sem grana, velho. Porra, mano. Ah, cara, que vontade de pedir uma pizza aí. Não, não, vamos subir lá, vamos subir lá, vamos fazer pedido de semana feira. Não, não. Porra, cara. Só quem não teve grana, quem passou um período de, cara, na seca ali, sabe o que eu tô falando. Os quebrados de plantão, tamo junto. Então, a parada mais top, cara, é você ter dinheiro. Ah, eu nunca fui quebrado, mas você vai ter o teu dinheiro, no teu trabalho. Também é muito massa. Também é muito top. Então, acho que a primeira coisa, todo dia vai ter dinheiro, todo dia. E o fato de ter dinheiro, não somente ter dinheiro, mas ter lucro, e isso começa a te libertar da mentalidade do salário mínimo. Cara, eu tirei da minha história, velho. Quando eu comecei pra São Paulo, eu meio pensava em salário. Se o meu salário lá na metalúrgica era meio pouquinho, a primeira coisa que eu quis foi fazer meu salário. E eu lutei bravamente, lutei pra fazer isso aí todos os meses. Depois que eu entendi que eu podia fazer muito mais. Dois salários, três salários. Então, assim, começa por aí, saca? Você vai se libertando. E aí, curtiu esse conteúdo? Porque nessas datas aqui, ó, eu vou fazer um evento 100% online e gratuito chamado Destravar das Vendas Rinode, onde eu ensino o caminho pra se fazer 20 mil reais por mês em até 90 dias. E se você quiser participar desse evento, vai ser incrível. Vai ser uma semana de treinamento, três aulas, comunidade, uma série de atividades. É só você clicar na descrição do vídeo e se inscrever gratuitamente. e se inscrever gratuitamente. Obrigado.